E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze estou aqui novamente no Carros 3 e galera hoje sim esse episódio tá muito especial, eu tô aqui já há muito tempo ansioso pra fazer esse episódio gente, porque hoje eu vou jogar não com o Relâmpago McQueen né, o Relâmpago Marquinhos, hoje gente eu vou jogar ó, com aquele carro ali gente, que vocês estão vendo desde o primeiro episódio, é o carro que sempre fica no menu do jogo, tipo, ele é um clássico, é, como o Relâmpago Marquinhos, é o Tiki, Tiki, como que é, mano, agora eu até me esqueci o nome do maluco, é Tiki Hicks, exatamente, eu tinha me esquecido do segundo nome dele ó, Tiki Hicks, certo gente, eu liberei no último episódio, que é o carro verde, esse daqui é o comentarista aqui do jogo, muito sensacional, e tem muita gente falando, pô Lipão, faça um episódio com o Tiki, ele saiu, ele não gosta de mim, mané, mas gente, já quero ver todo mundo aqui embaixo, ó, pessoal, foi lá buscar ele de novo, então galera, já quero ver todo mundo aqui embaixo, ó, pipocando aquele super like, então quem quer ver mais vídeos aqui de carros 3 no canal, é muito importante, ó, aquele apoio com muitos likes aqui embaixo, ó, pra fortalecer o nosso episódio desde o começo, e hoje vai ser especial, gente, hoje vai ser com o Tiki Hicks, vamos chegar aqui em eventos, na real, gente, eu vou fazer uma copa, oxi, agora eu tenho a opção de criar uma copa, não tinha isso antes, gente, deixa eu ver aqui, copa personalizada, deixa eu ver como que funciona, Ah, eu, ah, olha só que louco, posso salvar a copa, gostei, mas eu vou jogar hoje uma copa oficial, e vai ser a copa, é, para profissionais, corrida normal, sem ter bomba, é, míssel, aquelas coisas, eu ainda não fiz, então, Let's go, gente, dificuldade média, tchau, tchau, bem-vindo à era do Tiki, Tiki Hicks, olha só que carro sinistro, gente, vamos ver se ele é bom mesmo, fazer uma corrida normal, só de velocidade, sem ter, é, explosões e bombas, vocês já estão aí me cobrando bastante episódios, é, sem ter, é, bomba e explosão, Porque, ultimamente, eu só estou fazendo esses episódios com bombas, então, eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais, casual, um pouquinho mais light, certo, buzina, Hmm, granola, buzina de palhaço, vou deixar a buzina normal, efeito de luz, verde, deixar o verdão, eu vou deixar o verdão, gente, deixa eu ver, olha isso, tem até turbo verde, Nice, então, galera, Tiki Hicks, partiu, espero que vocês gostem, vou fazer, então, aqui a Copa, hoje vai ser o episódio só da Copa, Porque vão ser três corridas, gente, sempre que eu faço uma Copa, tem três eventos, né, uma Copa, é, tipo, é, baseado em três eventos, né, na verdade, assim, uma Copa são três eventos, Deu pra explicar, pra vocês entenderam, haha, Então, finalmente, já está na hora do principal evento da noite, se estão procurando velocidade, vocês querem o óleo que é certo, pois isso é exatamente o que esperamos ver numa corrida assim, Hmm, eu ganho essa corrida até dirigindo de ré, talvez eu dente, Tô sabendo, relâmpago, é, aquele relâmpago fabuloso, Hmm, granola, adeus, de ré, vamos ganhar de ré, gente, Gente, só vamos, só vamos, o relâmpago fabuloso, falou que ele ganhava até de ré, gente, Será que ele ganha até de ré, gente? Eu acho que ele é um safadão, mané, haha, Gente, eu já fiz essa corrida aqui, no evento mortal, que tinha bomba, né, Vocês estão ligados, só que, nos eventos normais, eu não me lembro de ter, De ter jogado essa, essa fase aqui ainda não, Ó, posso pegar uma talha aqui, show, partiu, 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 Nossa, só vamos, só vamos, gangue, olha só o especial do, do Tick Hicks, Esse carro aqui, gente, é um absurdo, vamos de ré aqui, ó, Olha a habilidade, olha a habilidade, olha a habilidade, Muito habilidoso, gente, na moral, Muito habilidoso o Tick Hicks, gostei demais dele, hein, Ih, fui na lama, fui na lama, sem caô, sem caô, já vou pegar aqui, ó, o atalho aqui, ó, Nossa, galera, só vamos, olha só a manobra que eu fiz, filhão, Muita gente tá falando, pô, Lipão, pega os atalhos e comece a fazer manobras, Deixa poupar, filhão, que aqui eu sou o manobrista, Oba, já tô, ó, eita, pô, pensei que a gente tava na segunda volta, Mas agora é assim, gente, Segunda volta, tem um monte de gente falando, Falando comigo aqui no meio da corrida, Vamos que vamos, mais um especial, Especial, show, aqui, ó, Nem, nem destruiu os inimigos, Boa, mano, Tick, mano, gostei de pilotar esse carrinho aqui, hein, Não tem como ser melhor, Vou falar pra vocês, O carrinho fica, neguinho, olha só, Eu gostei bastante também do visual dele, Sendo que eu bati agora, gente, E tá todo mundo profissional demais, Mas só vamos, Só vamos, Aqui, ó, oba, Adeus, otário, Mano, foi muito louco, vai, Consegui já eliminar o maluco, Fácil, 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 Boa, clã, Nossa, mano, tem um monte de Vervatara ali, Só vamos, clã, Eu quero fazer a A primeira volta, A segunda volta, aliás, Na primeira posição de novo, Ó, vamos, gente, Se não for pra meitar aqui, A gente nem joga, né, papito? Ó, aqui, ó, nice, Vai pra lá, filhão, Vamos nessa, gente, Volta final, Vamos ver se eu vou conseguir vencer Aqui a primeira corrida Com o Tick Hicks, Esse aqui é o bicho, gente, É o bicho, Aqui eu já vou cá, Ah, moleque doido, Nossa, safado, Quis pegar o turbo, gente, O maluco me jogou pra fora da pista, A dificuldade é média, Tem muita gente falando, Pô, Alipão, Você tá jogando a dificuldade média, Só que é difícil, gente, Olha isso, Vocês estão vendo que Eu não tô conseguindo vencer Com tanta Facilidade assim, Tá ligado? Nossa, eu quero abatir Demais Boa Boa, filhão, boa Pega o turbo Pega o turbo, show Ó, segunda volta, galera Barata Barata aqui é como Segunda não, Última volta Boa Mano, tô tenso, hein, gente Vamos lá, pegando aqui, ó Aquele turminho, show Corta pra cá, corta pra lá Corta aqui Nossa, Mec Como assim, mano? Eu sou o Tik Hicks E esse é o Alfinetadas do Tik Há alguns minutos No que tem que ser chamada De a melhor corrida Da temporada Eu conquistei Uma vitória Incrível O que que eu posso dizer? Sou um vencedor? O que que você achou, Maria Buzão? Eu sou vencedor As ideias do Tik Mano, olha isso, gente Eu passei no mesmo segundo Foi, mano, um milésimo, véi Ó, um milésimo Ali, ó Um fio de cabelo, gente Que corrida emocionante Essa parte aqui já merece o like de vocês Que épico, gente Eu não acredito ainda, mano No finalzinho Eu ia falar, pô Vou chegar em segundo Eu achei que eu tinha chegado em segundo Mas consegui vencer ainda, gente Você acredita, meu? Que corrida emocionante Eu nunca passei por isso, gente Nesse jogo De chegar na linha de chegada E por um milésimo ali, véi Eu consegui passar, véi Que isso Eu passei no mesmo segundo, mano E ali apareceu que eu cheguei em first Eu ultrapassei ele na linha de chegada Nice É de cair o para-choque Estamos ao vivo no Autódromo do Arizona E vocês escolheram uma ótima noite Pra se juntar a nós, amigos Muito bem Estamos prestes a ver uma corrida Empolgante do início ao fim Velocidade contra velocidade E vocês sabem o que significa Que o carro mais rápido vença Vocês estão empolgados Pra ver um especialista em corridas em ação? Com certeza eu estou Vem Vem que eu estou Energizado Adeus Pô, energizado demais, galera Olha só no fundo dos fogos Ih, já perdi o caminho, mané Vem que eu estou energizado, papito Qual é? Qual é, rapaz? Qual é? Só vamos, clã Só vamos Ah, Louise Tu é doida, minha parceira A Louise já pegou meus turbinhos, mané Olha aqui, ó Sobre duas rodas com o Tiki Tiki, Tiki, Tiki Esse aqui é o Tiki vigarista, né? Entendeu? 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 Ó, passo pra cá Show Nossa Ah, me esqueci de pular, mano É que o maluco que estava na minha frente Também se esqueceu de pular, gente Aí eu fiquei na dele Adeus Só, vem Faz a limpa Faz a limpa Faz a limpa Adeus Passando E deslizando, né, clã? Ó, pega aqui, ó Todos os turbos Já ativa esse turbinho aqui, ó Perigoso, gente De buenas Nossa, olha o caminhão, gente O mech Eu tô doido pra desbloquear o mech Só que, gente Pra eu desbloquear o mech Eu tenho que coletar os chapéus dele E... Eu não consigo deslizar em cima de... De um ferro que tem lá no parque Pra eu coletar os chapéus dele Eu não consigo mesmo, gente É... Deslizar pra eu pegar o chapéu dele Tá ligado? Então, comenta aqui embaixo Como que eu faço pra deslizar É um cano verde que tem, gente Um ferro verde Que eu tenho que deslizar Com o relâmpago com marquinhos Pra pegar um chapéu Só que eu não consigo, velho Pegar aquele... Aquele chapéu Então, comenta aqui Como que eu faço pra pegar Aqueles chapéus lá, gente E deslizar Fazer aquela manobra mesmo Quem joga carros Eu acho que... Que já tá ligado no que eu tô falando Olha lá Aqui, ó Nice Olha... Olha isso, mano Caraca Cortei um caminho aqui Cabuloso Boa, Clã, ó Vou entrar cá Eita 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 Será que eu abro um caminho, gente? Só que tá todo mundo Turbinado, papito Oba Ih, rapaz O Mech tá como? O Mech tá como? Furioso, neném A Louise Eu já fiz também episódio com a Louise Sai pra lá, filhão Aqui é... Aqui é Ticker Hicks Ó, olha a curvinha, ó Olha aqui, ó Cê é louco, papito Cê é louco, papito Deixa pra mim, papai Mano Vamos lá pra volta final Até então eu não consegui fazer Nenhuma volta na primeira posição Ó, só vamos Só vamos Só vamos, gente Só vamos Ih, mané Pegou todos os meus nitros Uma safada, tio Gente, eu tenho que pegar Aquele turbo especial E ativar bem no final Até arrimou, né? Pegar o turbo especial E ativar no finalzinho Aqui, ó Ó, oba Foi aqui que eu ativei o turbo especial antes Calma Eu não vou ativar o especial agora não, gente Boa Eu tô pensando em guardar pro final Só que sei lá, gente, ó Ah, vamos Só vamos Só vamos Então a galera vai abrir Ah, gente Eu acabei apertando uma vez Em vez de apertar as duas Shit Mas show, galera Agora sim eu vou guardar pro final Porque a gente já tá na última reta E agora Já é, né, papito? Já é, né, papito? Boa, clã Só vamos Só vamos Só vamos Tô energizado Tô energizado Yes Cheguei, ó First, papai É, não conseguiu Galera, o bom que Eu tô jogando com a própria pessoa Que tá narrando o jogo Né, o comentarista do jogo Eu tô jogando com ele Então ele mesmo fala da corrida Ele tá lá, tipo, vivenciando a corrida E depois ele fala o que aconteceu E ele mesmo fala dele Como que foi o desempenho dele na corrida Top Corrida da meia-noite E tamo como? Com medo, papito Hum, nice Mac Vem com o energizado, galera Energiza Voa, filhão Voa, filhão Adeus Deixa comigo Eu sou o Tick Hicks Tick Hicks Mano, esse Tick Hicks aqui é tipo Um dos personagens principais, mano É como se fosse O Relâmpago McQueen, tá ligado? Oba Oba Só aquela manobra Pica, neguinho Nossa Agora eu me ferrei Me ferrei Acabei fazendo uma manobra ali Onde não devia Mas relaxa, galera Eu vou conseguir passar de buenas Suave, gente Suave Nossa, mano Que intensividade é essa, fi? Tem uma galera Mó cavalo aqui, leque Igual eu aqui, ó Ó, cavalo, leque Aquele maluco daquela caminhonete ali, gente É o cavalíssimo Aqui, ó Passo pra cá Boa Joguei mais um pra fora, gente Cê é louco, mano Também eu tenho que ser cavalo aqui, gente Tô pegando todos os turbos Aqui, ó Sai pra lá, filhão Oba Segunda volta, gente A volta aqui tá sendo um pouquinho mais As voltas aqui não são tão longas Aqui, ó Boa Eu queria passar ali no meio, gente Só que ia acontecer uma merda, hein Passo pra cá Nossa, capotei, mano É, vamos ver se Vamos torcer pra que ninguém tenha filmado, né, mano Igual o Tiki falou Se alguém filmar isso Eu tô Eu tô Ferrado, mano Vou passar vergonha ainda Beleza, ó Eu faço parecer fácil, né Isso que o Tiki falou Só vamos Só vamos Fazer a limpa Passa em cima de todo mundo, Tiki Em cima de todo mundo, Tiki Só vamos, moleque Olha Mano Olha só esse turbo, véi Fica lindo demais Esse poder especial Todo verde E combina, né Com o neon Todo verde do Tiki É E o carro dele Que é todo verde, né Agora é derrapagem Agora é derrapagem, moleque Caminhãozinho Sai pra lá, caminhãozinho Rebocar objeto Eu tô ligado que tá pra rebocar objeto Tipo, eu pego um objeto Olha o que o caminhão tá falando ali Tu é doido Eu pego um objeto, gente Aí, tipo, eu Arremesso Arremesso Olha só o que eu falei Eu arremesso ele É Em outras pessoas Tipo, em outros jogadores aqui É bem Louco, gente Só que eu não sei como que eu vou arremessar esses objetos Eu nem peguei objeto Nem sei o que eu consigo pegar aqui de objeto Corrida nice Corrida nice Vai pra lá O caminhãozinho doido Ó, o caminhãozinho tá como? Tá furioso, gente O caminhãozinho ali tá pistola Vamos, let's go Nossa, destruiu o caminhão, mano Cê é louco, mano Destruiu o caminhão, gente Cê é louco, filhão E só Vai Consegui vencer a copa, gente E destruiu o Mac Eu destruí o Mac, gente Ficou o último Ninguém me derrota Ninguém, mano Três consecutivas E, gente Olha só Vamos ver só o que ele vai falar Alfinetadas, beleza É, grande tour na Itália Explore a paisagem da costa de Porto Corsa Nessa pista clássica do jogo Carros 2 Porto Corsa Olha só, gente Uma pista clássica aí do Carros 2 Eu não joguei o Carros 2 Mas eu tô ligado mais ou menos Como que é essa pista, gente Pista da Itália Que sensacional, ó Já tem aí Um spoiler Quem tá assistindo o vídeo até aqui Sobre o que vocês vão ver No próximo episódio aqui Desse jogo, ó Quem sabe eu vou fazer uma gameplay Nessa pista Então, fiquem ligados Olha isso, Gang Nada deixa você mais orgulhoso Do que estar naquele pódio Exatamente Tick Hicks Tô em forte, galera O Mac ficou em segundo, ó Adeus, Mac Já que eu não consigo desbloquear ele Gente, ó Eu ferrei ele hoje Eu peguei o poder especial Joguei ele pra fora da pista, galera Ele ficou em último Na última corrida Que top, galera Gostei daquele Daquela cena, ó Quem viu aquela cena Tira a print Me manda lá no Twitter Eu, tipo, destruindo o Mac Jogando ele pra fora da pista Beleza, ó Me mandem lá E, gente Vou finalizar esse episódio Com essa cena linda Daqui o Tick Hicks Na primeira posição Então, ó Não se esqueçam de metralhar Aqui embaixo, ó Aquele super likeão Pra fortalecer, Gang Que é nóis E quem é novo no canal Já se inscreve aqui embaixo Aqui embaixo, Gang Tem um botãozinho vermelho, ó Clique ali E aí, todo dia que Quando sair vídeo novo Você já tá ligado aí no canal Certo, Gang? E é isso daí Um abração do mano Lipão Até a próxima E fui!